Não sei por que você se foi Me criei, eu estava vendo de você Eu vou junto dessa sombra Que só me fez esse passado E a parede vou levar Pra lhe deixar Você não será Que eu sei quando eu morro E até a gente vai ganhar uma bateria Pra qualquer que não desvisa O pensamento sem você Que me derrubou Gostava tanto de você Gostava tanto de você Você me me leva pra 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 pra, vou acabar Lâbado animando com você Eu vou lutar, vencei a frente e vou dar Quando o homem não desista, cresci-o de você Virei, me lembrava-se, mas não há tudo de você Eu vou lutar, mas não há tudo de você Virei, me lembrava-se, mas não há tudo de você Eu vou lutar, vencei a frente e vou lutar, vencei a frente, 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 vencei a frente. Eu vou lutar, não há tudo de você O que é desatagem, o que é desatagem? O que é desatagem?